Salve pessoal, como é que vocês estão? Dia 10 de novembro, hoje a gente vai falar aqui sobre o Bitcoin que ontem teve essa porrada aí nos 38 mil e 500 dólares quase, algumas corretoras né, acho que para Binance praticamente, 38 mil dólares vamos dizer assim, porque algumas corretoras não bateu nessas zonas mais acima. Então vou comentar se vocês movimentam o Bitcoin, a pergunta que fica aqui agora é a seguinte, será que de fato a gente então fizemos um rompimento aqui agora, estamos confirmando nessa zona aqui, uma zona que era uma resistência, estamos confirmando essa zona aqui para continuar essa subida ou a gente vai de fato aqui então fazer uma correção tá? Vamos olhar junto o Ethereum também, que o Ethereum fiquei bullish ontem, fiz um vídeo para os membros, ele comentei que é uma excelente oportunidade de compra no Ethereum nessa região aqui tá pessoal, a gente teve aumento de open interest nessa subida, então fiquei bastante bullish com o Ethereum ontem e realmente ele seguiu o movimento que eu comentei para os membros ontem tá? Então buscou inclusive alvo aí nas zonas de liquidez, vou comentar para o Ethereum aqui agora no curto prazo, com isso aí junto com o Ethereum subindo, a dominância acabou caindo, algumas altcoins performaram muito bem, tá? Muito bem aí, mas não se esqueçam aí de apertar esse botãozinho do like aí se vocês gostam do conteúdo do canal, é muito importante mesmo para apoiar, tá? Não, se você não está inscrito, se inscreve e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui sobre mercado e Bitcoin. Então, cara, primeiro eu queria comentar para vocês algo importante aqui, tá? Trading, enfim, para vocês ficarem sempre cientes sobre isso, tá? Porque é algo que, trading é uma, são sempre decisões que a gente tem que ter a cada momento, né? Não é algo que a gente vai, opa, eu estou decidindo comprar o Bitcoin aqui nessa região e vou botar minha ordem ali e esquecer, vou esquecer essas compras lá e vou deixar lá e pronto. Trade não é assim, pessoal. Trade depende muito dos indicadores, como eles se comportam, né? Isso é importante vocês terem consciência. Você ter a capacidade de, pô, eu estou na minha decisão aqui agora de fazer uma compra, uma venda, estou correto? Será que estou no lado certo do trade? Esse é o ponto importante. Quanto mais rápido você identificar isso, menos chance aí de você ter problemas, né? Então, por exemplo, ontem nessa região que o Bitcoin estava próximos 37 ali, acho que 36 mil, tem que ver o valor ali exato, exato. Quando eu vi o Open Interest subindo, nessa subida de preço, porque ele subia, o Bitcoin ia subindo, o Open Interest ia caindo, né? Vários momentos acontecia isso. Por volta, se não me engano, ali, para os próximos 36 de novo, na última ida para os 36, o Open Interest começou a subir muito forte. E esse é o momento que eu decidi, que eu percebi que, opa, se eu tentar shortar aqui, vai dar ruim para mim. Por isso, ontem eu comentei para vocês na live que não achava uma boa ideia shortar o Bitcoin, que eu não sabia onde stopar o Bitcoin. A liquidez estava sendo adicionada no Bitcoin ontem, com o aumento do Open Interest. Então, quanto antes você conseguir identificar isso, menos chance você vai ter de perder dinheiro, né? Porque shortar o Bitcoin com o Open Interest subindo, com o Open Interest subindo, realmente é arriscado, tá? É um trade que você vai ficar preso com outras pessoas ali que já estão presas mais abaixo, tá? Então, essa foi a minha visão ontem, não sei se eu consegui explicar para vocês isso, mas por isso eu não estava querendo shortar o Bitcoin ali acima dos 36. Ontem, avisei para vocês que eu não estava fazendo isso, e o Bitcoin foi lá para os 38, né? Então, imagina, se eu tivesse shortado ali, eu teria realmente me acabado ali, seria praticamente um trade aí que eu ia perder. Esse stopado, por exemplo, com um stop de 7% aqui praticamente, né? Dependendo da corretora, tá? Então, essa é a análise que você tem que fazer o tempo todo. Analisem qual o lado, se você está no lado correto do trade. E para mim, é você perceber que, opa, tem muito Open Interest abaixo, muito volume abaixo, eu estou preso aqui, né? Então, quanto antes você entender isso, a menor chance de você acabar tendo problemas. E às vezes é importante você também entender que fechar uma operação, às vezes, no prejuízo pequeno, não é uma má ideia, tá? Várias operações minhas eu acabo fechando no prejuízo pequeno, porque eu sei que se eu não fechar ali, eu vou acabar tendo prejuízo muito maior, né? Então, isso eu comentei para os membros ontem também, na parte da tarde, né? Essa questão, porque o trade é muito dinâmico, é muito dinâmico. Então, se você pegar, olhar, por exemplo, os indicadores de Bitcoin dois dias atrás, se olhar hoje, coisas mudam muito. Bitcoin, de novo, estava subindo com o Open Interest caindo, subiu bastante bearish, né? Foi fazendo isso. Mas a partir dos 36, 35.800, por ali, ele começou a subir o Open Interest muito forte, né? Daí ali que eu percebi, opa, aqui está errado. Se eu continuar tentando fazer isso aqui, eu vou me errar. Basicamente, é isso que você tem que fazer. Você tem que analisar os indicadores dia a dia, não tem jeito, pessoal, tá? Não tem jeito. Se você quiser fazer uma operação ativa aí, Bitcoin, Ethereum, você tem que olhar os indicadores para ver como eles se comportam no movimento do preço. Então, esse é o ponto. Muito analista que olha o indicador na segunda-feira, ou nem olha, né? Olha o preço na segunda-feira, olha o preço na quinta-feira e fica teimando. Às vezes, não olha como o mercado está se comportando. E o mercado é muito dinâmico. Você não pode fazer uma análise na segunda-feira e teimar com ela, achando que aquela análise vai acontecer. Aí você tem a capacidade de conseguir entender se você está no lado certo ou errado, isso é importante. Isso é o mais importante do trade, eu acho. Beleza? Então, esse é o recado importante que eu quero dar para vocês aí, né? E também tem no meu site lá, se você quiser aprender mais os indicadores que eu estou usando, eu estou fazendo uma coletânea de conteúdos lá no meu site para os membros. Eu ensino os indicadores que eu mostro aqui, tá bom? Então, se você quiser aprender mais, por enquanto, está de graça lá, pessoal. Está muito barato mesmo. Realmente, estou fazendo um preço acessível para você poder, além de ter os conteúdos mais frequentes aqui, você poder aprender mais desses indicadores que eu estou usando, beleza? Tenho certeza que no Bullmark a galera vai chegar, vai querer comprar, vai querer... Não vai ter o mesmo preço, tá bom? Então, aproveite aí. Não estou tentando te vender coisa aqui, só estou avisando, tá? Porque isso vai acontecer. Então, acho que vale a pena, sim, você investir ali R$100 para ter acesso a esse conteúdo, tá? É muito barato, na minha opinião. Então, vamos lá. A pergunta que fica aqui agora no Bitcoin é a seguinte, pessoal. Vamos apagar esse canalzinho aqui, ó. É uma possibilidade de a gente ver aqui o Bitcoin. A gente pode ver também aqui o Bitcoin rompeu essa zona aqui dos R$36, né? Olha só, rompeu isso aqui, ó. Essa zona aqui de resistência. Conseguiu fazer um rompimento, certo? Volume aqui, etc. E voltou para cá. Voltou para esse rangezinho aqui. E subiu de novo. Então, a pergunta que fica é essa, é que a gente rompeu isso aqui agora? A gente vai fazer, então, uma confirmação e vamos continuar esse movimento? Para isso, o primeiro ponto que eu tenho que analisar aqui, na minha opinião, zona de Fibonacci, tá? Eu vou comentar para vocês o que eu estou fazendo com o meu dinheiro aqui agora. Acho que tem um risco retorno interessante. Eu acabei de abrir um short no Bitcoin, tá? Claro para vocês, eu acabei de abrir um short no Bitcoin na zona que tem imbalance que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Mas aí é o que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o porquê aqui. Mas olha só, então, desse topinho aqui agora, fundo, a gente tem aqui o Bitcoin testando a região de R$68, tá? R$68,00 de Fibonacci. Nessa zona, a gente também teve um imbalance de venda, que eu vou mostrar para vocês aqui no Trade Lite. Então, eu encontrei aqui uma zona de bom risco retorno. Aqui tem um imbalance de venda nessa região, exatamente aqui, onde o Bitcoin pegou. Então, eu abri o short bem aqui assim. Temos um imbalance de compra aqui nessa região dos R$36.366, tá? Então, aqui eu vou fazer uma parcial desse trade. Sempre faça uma parcial, tá? Não deixe de fazer parcial. Aliás, foi o que me salvou na Solana ontem. Se eu não tivesse feito uma parcial ontem, eu teria tomado um tufo na Solana. Então, realmente, é importante fazer parcial. Todo trade, eu nunca entro sem ter uma parcial bem definida. E a minha parcial desse short aqui é aqui, ó. É aqui nessa região dos R$36.350, mais ou menos. Mais ou menos nessa região de imbalance aqui. O stop, cara, eu tenho que fazer o stop igual. Faço um para um no stop aqui, tá bom? Não vou botar stop no último topo. Infelizmente, vou botar aqui também o mesmo tamanho aqui, ó. Aqui, no caso, seria 2.5 ou 2.6 aqui, mais ou menos. Não lembro agora quando eu botei lá, tá? E aqui o stop fica também 2.6 também. Não boto nem no topo, tá? Boto o stop aqui em cima. Se ele for pegar aqui o meu stop, assim, se ele vier aqui embaixo e depois pegar o meu stop, eu não vou perder dinheiro, tá? Então, essa é a minha estratégia desse short de Bitcoin, tá? Shortei aqui agora. Estou vendo esse Bitcoin pega aqui nessa região, tá? Por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que que eu tô fazendo isso aqui? Bitcoin nessa subida aqui, realmente, cara, as liquidações aqui foram impressionantes, tá? Muita liquidez buscada, tá? E esse volume aqui também, queda no open interest aqui, realmente a gente pode ter feito um topinho, um topinho aqui local no Bitcoin, tá bom? Então, estou apostando que o Bitcoin vai fazer aqui nessa região de 6.8, não vai conseguir continuar e fazer o fundo mais baixo, ou seja, perder essa zona aqui dos 35.500 dólares. Que é a zona que eu acho mais importante de Bitcoin. Se você quiser esperar o short mais conservador, eu quero esperar um short conservador. É realmente ver se o Bitcoin perde os 35.500 dólares. Que é a zona de open interest e volume que a gente também tem aqui, ó. Volume e também open interest, tá? Então, o Bitcoin não perdeu essas zonas. Mas eu mostrei pra vocês ontem a região lá dos 35.500 dólares. Bom, então essa zona que o Bitcoin segurou exatamente aqui. Se ele perdeu os 35.500, na minha opinião, né, ele tá revertendo aqui essa tendênciazinha de alta aqui, no curto prazo, tá meio que revertendo. E daí, pra mim, você pode ficar mais de olho pra shortar o Bitcoin, tá bom? Mas já estou arriscando aqui porque, né, eu quero tentar pegar um short maior aí, um movimento maior, beleza? Tá, então essa aqui é a... Eu estou fazendo o Bitcoin nesse momento, só pra deixar claro pra vocês, tá? Então, dessa vez, sim, aqui agora estou abrindo um short bem específico ali. Acho que vou arriscar, né? Se pegar essa região aqui, vou estar tranquilo, vou segurar a posição e ver o que vai dar, tá bom? Basicamente o que eu vou fazer. Então, assim, a liquidez está muito forte nessa região, uns 34.000 dólares aqui, tá? Então, assim, eu estou aqui agora, vou arriscar esse tradezinho. Se ele pegar aqui embaixo, aqui, por exemplo, uns 36.000 dólares, também tem uma certa liquidez também, né? Dá um zoom ou não zoom aqui nessa região. Tem liquidez aqui em cima? Realmente tem, tá? E aqui no curto prazo tem bastante liquidez, nos 35.300, tá bom? Eu vou arriscar, tá bom? Assim, acho que é um trade que vale a pena, tem um risco de retorno interessante. Obviamente, não vou fechar todo o trade aqui nos 36, né, pessoal? Vou fechar, meu plano é fechar nos 34. Vou fechar uma boa parte nos 34, tá? Vou segurar um pouco mais. Eu pretendo fechar ali, praticamente, seria um terço nessa região ali, próxima dos 36.300, tá? E depois vou fechar mais dois terços lá na região dos 34, e vou tentar segurar o resto pra ver se vai, tá? Porque se perder os 34, vai ficar feio pro Bitcoin, tá? Se perder os 34. Mas ainda não tem nada confirmado, né? Pra mim, eu tenho que esperar o preço se movimentar pra ver como vai ser os indicadores. Vai depender como o mercado enxergar. Se o mercado enxergar isso como um rompimento confirmado, opa, todo mundo começa a enxergar aqui, opa, agora o Bitcoin, agora o Bitcoin vai ir, ó. Ah, rompeu, confirmou, né? Todo mundo começar a acreditar que ele vai subir, né? Ele vai subir, vai fazer essa confirmação aqui. Provavelmente o Bitcoin vai fazer o contrário. Preciso ver como os players vão se comportar aí com o Pinterest, etc, tá? O Ethereum, cara, ficou extremamente bullish aqui. Ontem, realmente, eu até comentei ali no grupo VIP rapidamente, com o subido do Pinterest, mas fiz um vídeo pros membros, tá? Então, assim, se você quiser receber de novo conteúdos urgentes aí, né? Sobre isso aí, é bom vocês se tornarem membros e também participarem do grupo VIP, tá, pessoal? Vale muito a pena. Então, ontem, comentei aqui que a subida do preço aqui do Ethereum, com o aumento de open interest aqui, realmente ficou bullish, né? Então, aqui seria uma boa entrada nessas regiões aqui. Boas entradas com o Ethereum. Qualquer compra que você fizesse seria bom, tá? Porque tinha liquidez mais acima e foi o que o Ethereum buscou. Então, aqui agora, nesse momento, pro Ethereum, cara, o que a gente pode dar uma olhada aqui? Eu tô olhando junto com vocês aqui nesse momento, tá? Eu acabei fechando aqui essa operação do Ethereum. Ontem, botei a compra ali, botei alvo e saí fora, né? Ontem, acabei acompanhando mais depois das 5 horas da tarde. Por enquanto, a gente tem aqui, essa zona vai ser um suporte, né? Essas regiões aqui, esses candles aqui de volume e open interest aqui vão ser um suporte pro Ethereum. Vamos ver aqui agora, no curto prazo. Deixou também uma zoninha de open interest aqui em cima, tá? Então, a gente pode ver, cara, que ficou uma galerinha presa aqui agora, nessa região, nessa regiãozinha aqui, ó. Tem open interest aqui, open interest nessa zona, uma galerinha presa aqui, ele se afastou. Então, esse é o ponto importante aqui agora, por isso que essa zona vira uma certa resistênciazinha aqui, ó. A gente tem uns candles que deixam sombra, etc. Então, o Ethereum, vamos dar uma olhada aqui agora na liquidez do Ethereum e também as zonas de open interest aqui no sentimento. Vamos primeiro olhar aqui as zonas de open interest pra fechar e depois vamos ver as altcoins, tá, cara? Olha só, o Ethereum deixou gente presa aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu nem precisei olhar esse indicador, que eu já identifiquei pelo gráfico que tem gente presa aqui no Ethereum aqui em cima. Open interest tá ali, ó. Então, tem uma galerinha que ficou presa aqui agora. E aqui embaixo, tudo também, aqui nessa zona embaixo, também tem gente, uma galerinha presa também. Tá nessas duas regiões aqui o Ethereum, tá? Se ele romper essa região pra cima, romper aqui os 2140 aqui mais ou menos, vai ficar bastante bullish, obviamente, né? Tá? Porque realmente essa galerinha aqui, quer dizer, que não é tão forte aqui. Eu acho que vai ter mais suporte pro Ethereum aqui embaixo, na verdade, né? Do que a resistência acima, beleza? É o que tava me parecendo aqui. Mas também tivemos bastante liquidação aqui do pessoal, né? O Ethereum liquidou bastante e a gente não teve muita queda do open interest, tá, caras? Então, assim, ao contrário do Bitcoin, ao contrário do Bitcoin que subiu liquidando, estopando, etc., o Ethereum não fez muito isso. O Ethereum não fez tanto isso aqui, não. Ela só subiu, não teve grandes quedas do open interest. Então, eu continuo mais bullish com o Ethereum. O Ethereum continua bullish com o Ethereum aí, tá? Eu acho que o Ethereum vai continuar esse movimento aí. Vamos ver se tem liquidez acima aqui agora, no curto prazo, pro Ethereum. Puxar o gráfico do Ethereum, em termos de liquidez, tem mais liquidez acima também aqui, ó. A região dos 2200, por aqui, tem liquidez. Até a região dos 2250, tem liquidez nos 7 dias. No mês, culpa. Tem uma baita de uma liquidez aqui em cima. Inclusive, ontem eu mostrei pros membros aqui, né? Essa liquidez aqui, eu mostrei claramente pros membros ali, ó. A liquidezinha que formou a amarelinha, tá? O Ethereum sendo puxado pra cá. Foi muito fácil aí, na verdade, essa visão do Ethereum ontem. E olha aqui a liquidez que a gente formou aqui em cima, pessoal, na região dos 2250, tá? Tá me parecendo que o Ethereum vai lá buscar essa região aqui, 2250 por unidade. Eu acho que vai ser difícil, tá? Devido a esse volume e open interest aqui, acho que vai ser difícil pro Ethereum perder isso aqui antes, tá? Então, acho que, na minha opinião, pro Ethereum, caras, compra, tá? Compra aqui. Pega o Fibonacci aí, ó. Tenta ver uma zona. Na minha opinião, todas essas zonas que você compra aqui. 322 pode ser uma boa região de comprar, né? A partir do 322 pra cá, aqui, são todas zonas de comprar o Ethereum. Eu acho que vai ser difícil ele perder esse fundinho aqui, tá? Então, o Ethereum, pra mim, é compra pra buscar a região dos 2250 por unidade. É o que eu tô acreditando que vai acontecer pro Ethereum. O Ethereum está bastante bullish. Ah, então, os altcoins podem performar legal aí, tá, pessoal? O Ethereum puxa muito os altcoins. Fiquem de olho aí. Acho que os altcoins vão dar bons trades aí, né? Tem que tomar cuidado também por causa disso, né? Nesse short de Bitcoin aí, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E o Ethereum pode realmente bullish desse jeito aí. Acho que, primeiro, o Ethereum pega essa região dos 2250, pra depois a gente ter o mercado realmente stopar todo mundo do Ethereum, tirar a galera do jogo, né? Pra depois o mercado talvez fazer essa correção. Muitas vezes o mercado espera, né? O Bitcoin às vezes espera o Ethereum buscar liquidez. Inclusive, eu comentei, acho, na live ontem, acho que o Bitcoin está esperando o Ethereum buscar liquidez. O Ethereum buscou a liquidez, né? Contudo, ele formou mais liquidez acima. Então, acho que o Ethereum vai mais pra cima. Você pode puxar aí também as altcoins e até mesmo segurar o Bitcoin nessa zona que ele tá, tá bom? Solana hoje acordei com o stopzinho ali, mas, felizmente, o que me salvou foi essa... Ele deu uma porradinha pra baixo ali, a Solana, né? E aí, depois me stopou. Ainda bem que o stop aconteceu, né? Eu botei o stop, se não me engano, cara. Não sei se a gente juntou o pinho aqui, tá? Então, eu acabei... Não, foi a gente pro topinho. Eu botei antes aqui. Ela corrigiu pra cá, ó. Ela deu uma porrada pra baixo aqui. Eu consegui fazer uma parcialzinha aqui da Solana por aqui, ó. É o que me salvou, parcial da Solana por aqui. Então, eu tinha feito um short a partir daqui, ó. Nessa região, os 45. Daí, tava embaixo d'água aqui, ó. Embaixo d'água, embaixo d'água, embaixo d'água, quase d'água. Quase estopando a Solana. Aí, veio essa caída do Bitcoin. Fiz a parcial, depois fui estopada aqui a Solana. Tá, vamos ver aqui. Ela tá muito próxima de um topinho aí, né? A Solana, cara. Eu segurei esse short porque ela fez essa porrada pra baixo aqui, ó. E essas zonas de open interest aqui, ó. Todas as zonas de open interest aqui ficaram pra baixo, né? Então, por ser mantido esse short, né? Pra mim, tá bem... Ela tá com cara de fazer um topinho aqui, pessoal. Acho que ela vai... Fechamento semanal vai ser importante pra Solana. Fechamento semanal vai ser importante aqui, ó. O Bitcoin é fechar a semana aí, tá? Tá rompendo essa cunhazinha pra cima aqui, né? Tá estranho, né? Então, assim, realmente, se eu romper, se eu continuar esse aqui forte... Se ele corrigir, volta perdendo a cunha aqui, né? Volta perdendo essa cunhazinha aqui, ó. Fazer mais a pernada aqui. Até romper aqui, fazer uma porrada pra cima aqui. Então, assim, tem que ver aqui também. Acho que até poderia essa cunha virar isso aqui, né? É mais ou menos isso aqui, talvez, né? Fechamento semanal vai ser importante ver como vai ser, tá? Fechamento semanal vai deixar um pouco mais claridade aqui pra gente. Inclusive, aqui ele fez também algo parecido aqui, ó. Olha só. Aqui o Bitcoin fechou a semana forte, depois corrigiu forte, né? Fechou a alta semana aqui, ó. Depois ele corrigiu forte aqui também. Então, fechamento semanal. Esqueno vai ser importante a gente ver como vai ser. Pode ser que ele feche legal e depois, nas outras semanas, ele corrige aqui, tá? Tá, beleza. Solana. Voltando pra Solana aqui. Inclusive, ela subiu aqui muito, ó. Subindo, subindo com queda do Alpintas. Queda do Alpintas, queda do Alpintas. Então, tá subindo com queda do Alpintas, tá? Então, tá parecendo pra mim muito sustentável essa subida da Solana. A gente vai ter suporte pra Solana só aqui, ó. O suporte pra Solana vai ser só nessa região aqui, ó. Dos 28 dólares, né? É bizarro. Ela tá muito próximo do topo aí. Poderia corrigir 40%, né? É uma correção bizarra, né? Só que com o Ethereum bullish aí, pessoal, tá difícil, tá? O Ethereum tá bem bullish. Ela vai puxando as altcoins também. Então, esse é o ponto importante aí. Acho que... Eu acho que pra Solana fazer um topo mesmo, eu acho que esperar o Ethereum pegar os 2.250 dólares por unidade, né? De repente, o Ethereum começar a corrigir forte, a Solana pode vir junto aí também. Tem que ter paciência aí mesmo, tá? Mas tá me parecendo que a Solana tá buscando um topinho aí, tá bem próximo de um topo aí, tá? O lugar que ia pegar a liquidez rapidamente é o Open Interest dela aqui pra gente dar uma olhada. Então, Solana... Aliás, pessoal, uma boa notícia aí pra vocês. Highblock vai ter Black Friday, tá? 50% de desconto. Vai ter uma Black Friday, vai começar aí, não sei qual que é o dia. Eu acho que é a semana que vem, tá? Black Friday. E vai ter 50% de desconto no Highblock. Então, esse é o momento de você pegar 2, 3 amigos aí pra poder dividir o Highblock, beleza? Vai ser bem barato. Eu vou mostrar as novidades aí também. Barateou bastante. Vai ficar o preço que você pagaria no TRDR da vida, tá? Já antecipando que... Essa foi uma das coisas que o CEO da Highblock falou pra mim ontem. Então, a Sol, cara, eu não tô vendo muita liquidez em cima pra ela não, tá? Esse é o ponto todo. Mas foi bom, foi bom. Esse top, na verdade, foi bom da Solana porque senão eu ia estar bem mais... Ia estar ferrado lá em cima, né? Não tem muita liquidez em cima, né? O que tem liquidez pra Solana aqui é 37, ó. Aqui ela tá com muita liquidez. Então, realmente, pode corrigir a qualquer momento a Solana, tá bom? Vamos lá, ING. Janeiro pra cá, pessoal. A ING subiu aqui, ó. 1.000%. Continua bullish, hein? Continua bullish, tá com volume abaixo, tá? Open interest entrando, tá? Pra mim, tá bullish aqui. Aqui vai ser suporte pra ela aqui também, ó. Suporte, 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 tá? Tá bullish aí. Extremamente ficado semanal, tá? Mas ela tá bullish com o open interest subindo, ó. Olha o open interest subindo aqui, ó. Não dá pra querer shortar isso aqui. Shortar isso aqui é loucura, tá? Não vejo motivo pra shortar aqui. A Solana, ela não subiu com o open interest, né? Esse é o ponto todo. Não tá um movimento forte. Já a ING, ela tá realmente com o open interest subindo aqui, ó. Olha aqui. Olha essa zona de open interest também, ó. Aqui deixou um open interest também, que ela não conseguiu perder, né? Muito volume aqui, ó. Se ela corrigir pra cá, se ela fizer uma correção, na minha opinião, aqui, pra aqui, pode dar oportunidade de compra ainda, tá? Ela pode dar oportunidade de compra. Então, na minha opinião, a ING aqui, ó, tá esticada. Então, acho que é bom se você tá comprado nela e dar uma realizadinha. Tá esticada. Já tá no ponto de realizar. Pra mim aqui, ó, ver um topo que ela formar, pra mim, Fibonacci aqui, nessas zonas de volume open interest, aqui embaixo, vai ser suporte, tá? Na minha opinião. Beleza? Não tem aqui, ó. Não tem na iblock, tá? Não tem na iblock. Então, a gente vai pegar e fazer o quê? Vamos olhar aqui no coin glass. Então, não shortaria a ING, tá? Eu acho que não vale a pena shortar a ING, devido ao open interest e volume que tem abaixo lá. Correção pra continuar e essa subida. A gente vai subir mais ainda. Apesar de estar esticado no semanal, diário, etc. Feito, caras. Então, acho que é isso. Eu vou fechando aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da live, tá? Eu vou tentar ver os comentários de vocês. As altcoins mais pedidas. Vou ver uma forma de fazer isso aqui pra ficar mais justo pra todo mundo. Participe do grupo VIP. Se torne membro do canal pra apoiar. Por enquanto, a INBR Market tá barbada pra vocês. Vale a pena participar. E a gente se vê, então, na próxima. Depende da movimentação do preço, aparece aqui no YouTube, beleza? Um abraço e boa resta de manhã aí. Bom almoço. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho